Música Representando o Córdera Azul e a Academia CT dos Cria Senhoras e senhores recebam Marcelo Nogueira Música E o seu adversário representando a Academia CRKK Recebam Ilan Ferreiro Música E o seu acílio E o seu acílio E o seu acílio A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do córnea vermelho Filar Ferrino Contagem Fight Night, oferecimento Pugna